Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim, na verdade, dar algumas sugestões de coisas que eu acho legais vocês fazerem quando vocês entrarem para a faculdade. Tá bom? Então vamos lá! Roda a vinheta! Então, gente, a primeira dica é para vocês salvarem os conteúdos no pendrive. Porque assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Algumas matérias vocês vão ter e depois lá na frente vocês vão usar ela. Por exemplo, eu, quando eu tive anatomia, eu tive no primeiro período. E agora eu estou tendo cinesiologia biomecânica e engloba tipo muito, muita, muita anatomia. Só que naquela época eu não tinha pensado em salvar. Na verdade, assim, ó, eu até salvei as minhas coisas de anatomia, mas aí simplesmente eu não... Juro para vocês, gente, eu não sei onde foi parar. Porque assim, ó, eu salvei, aí eu imprimi tudo as coisas. E, gente, eu juro, até teve uma live que eu fiz aqui no canal que eu mostrei os meus xerox de anatomia, que vocês me perguntavam as coisas. E depois daquilo eu não sei onde foi parar. Eu não sei se de repente eu coloquei lá nos fundos da minha casa e meu pai de repente jogou fora. O que eu acho que isso não ia acontecer, porque sempre quando eu tenho alguma coisa na faculdade, tanto ele quanto a minha mãe me perguntam antes de jogar fora, sei que eu não faço ideia. Eu já revirei meu quarto. Eu deixei de ponta cabeça atrás disso, porque eu queria usar agora para estudar em cinésio e não rolou. Então assim, ó, compra lá um pendrive, especialmente para você salvar esses conteúdos mais importantes, porque você não vai usar só durante a faculdade, sabe? Então, por exemplo, as matérias de anatomia, de cineantupometria, né? Que se você precisar ir lá fazer a avaliação, o que você faz? Pega lá os conteúdos e dá uma olhadinha lá, porque a gente esquece, gente. Isso aí acontece por quê? Porque a gente não fica fazendo isso toda hora, entendeu? Então a gente acaba esquecendo, a gente faz isso esporadicamente, né? E a gente acaba esquecendo. Então arruma lá um pendrive e vai salvando os slides, sabe? Separa bonitinho lá por pasta, uma pasta do primeiro período. Aí você coloca as matérias do primeiro período em cada pasta. Que, ó, gente, quando vocês precisarem vai estar ali na mão, entendeu? Show! Segunda coisa que eu acho muito importante e que eu acho que é o que vai definir o seu conhecimento é você ser autodidata. Porque o que acontece? Até hoje na sala a gente estava conversando sobre esse assunto com a professora. Na verdade os alunos lá estavam debatendo lá umas coisas e tal. A faculdade, gente, ela vai, tipo, só te ensinar, assim, o básico. Às vezes só plantar uma sementinha. E às vezes só o que a gente assiste em aula não é o suficiente. Por exemplo, eu, gente, eu juro pra vocês. Às vezes eu tô lá assistindo a aula, assim, ó, super concentrada. De repente, assim, passa um mosquito, assim, ó, na minha frente. Eu perco totalmente o seu foco, juro pra vocês. E aí quando eu vejo, tipo, eu tô viajando na maionese. Aí quando eu tô vendo, assim, tipo, eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo nessa sala aqui? Plano da Terra chamando? Então, assim, é legal que vocês criem o hábito disso pra vocês continuarem estudando fora da sala de aula também. Porque vocês não vão aprender tudo dentro da sala de aula, sabe? E nem todo professor é dinâmico, nem todo professor se preocupa em fazer atividades diferentes. Por exemplo, eu tenho uma professora minha que ela dá sinediologia biomecânica pra gente. E ela vive tentando fazer atividades diferentes pra gente tentar entender o conteúdo. E ajuda, gente, por incrível que pareça, ajuda mesmo, assim. Porque, sério, nossa, a matéria é muito puxada, é muito conteúdo. E se a gente ficar só ali na frente, sabe? Ela falando, a gente na frente começa a dar, assim, um sono. Então, sabe? Tenta pegar uns livros na biblioteca e ler. Eu sei que não é fácil, gente, porque vocês dão uma preguiça. Eu sei que dá, gente. Mas tem que estudar, né? Então, tenta criar esse hábito de estudar também fora da sala de aula, tá bom? A próxima dica é pra vocês tentarem ser responsáveis e organizados. Por que eu digo responsáveis? Porque, gente, tem pessoas na faculdade que elas não estão nem aí, tipo assim, nem aí mesmo, entendeu? Quantas vezes eu fazer grupo de trabalho, né? E, tipo assim, ser grupo de cinco pessoas. Por isso que eu não gosto muito de fazer trabalho com muita gente. Porque sempre tem um ou outro que fica de varde, entendeu? Mas, assim, tem pessoas que você vai pra montar grupo, fazer trabalho juntos e as pessoas, tipo, não estão nem aí, sabe? Então, assim, não seja esse tipo de pessoa. Seja responsável, sabe? E pra você ser organizado, tipo, tentar organizar. Eu não digo você pegar o seu caderninho, desenhar flores, entendeu? Colocar lá uns adesivinhos, porque, gente, isso não dá certo, entendeu? Já tentei fazer isso um milhão de vezes, entendeu? Vendo as meninas lá na internet, no YouTube, pintando caderninho e cadernetinha dessa cor, não sei o que. Não dá, entendeu? O negócio é você tentar organizar da forma mais prática e eficiente que você conseguir. Porque, sabe aquela coisa de você se achar na sua bagunça? Então, é tentar organizar isso pra você conseguir estudar depois. Porque muitas das anotações que eu faço no meu caderno, às vezes, me ajudam a entender o que eu tô estudando. Porque, às vezes, eu só copio o slide que tá lá no quadro, mas eu não lembro do que é. Aí, por exemplo, eu anotei uma palavra-chave e eu... Putz, era isso que estava acontecendo nesse momento da aula. Então, assim, tenta organizar o caderno, sabe? Pra vocês conseguirem estudar melhor depois. Outra coisa, gente. Na faculdade, a gente também reprova por falta, tá? Na minha faculdade, as matérias de 80 horas, a gente pode ter 20 faltas. E nas matérias de 40 horas, a gente pode ter 10 faltas. Só que, se tu faltar um dia, você já tem duas faltas. Porque são duas aulas, entendeu? Então, assim, cuida com isso, sabe? Falta lá de vez em quando, quando você precisar realmente fazer alguma coisa. Ou deixa pra faltar quando você estiver no final do período que você já estiver com nota garantida, né? Aí, sim, você pode dar umas saltadinhas, assim. Mas não deixe de se levar por causa de falta, gente. Porque falta reprova. Outra coisa, gente. Isso aqui, ó. Quando a gente entra pra faculdade, a gente ainda tá com, né? A cabecinha no ensino médio, né? Isso é normal. Tem algumas pessoas que são mais velhas e tal, que quando entram na faculdade não tem esse problema. Mas a maioria que entra na faculdade é tudo criança. Como eu era criança quando eu entrei na faculdade. E quando a gente entra na faculdade, a gente acha que é oba, oba, tipo American Pie. Mas não é, gente. Então, vamos tentar e não fazer fervo na sala de aula. Porque, assim, ó. Gente, eu lembro que quando eu tava no meu primeiro período, assim, a minha sala era uma zona, assim, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu fui assistir aula na turma da manhã. Porque eu era da noite no começo. Quando eu fui assistir aula na turma da manhã, gente, era muita gente naquela sala. E era um fervo e eu ficava, tipo, gente, não consigo me concentrar neste lugar aqui. E aí você vai vendo que são coisas que você vai evoluindo com o passar do tempo. Apesar de que, até hoje, ainda rola, tipo assim, uma baguncinha na sala. Às vezes nem é intencional, gente. Por exemplo, hoje eu tava lá conversando. A gente tava fazendo um trabalho. Eu tava conversando com a minha amiga lá. E a professora falando isso aqui. Eu juro por Deus, eu não vi ela falando. Aí ela falou assim, né, Karina? Opa, vamos prestar atenção. Então, cuidar com isso. Porque às vezes as pessoas estão querendo prestar atenção na aula, né? E tem um ser humano ali que não fica quieto. Então, assim, vamos cuidar com isso. Vamos nos policiar, entendeu? Não vou dizer que nunca aconteça. Porque eu já fiz isso, entendeu? Tô dizendo pra vocês, né, terem um pouquinho mais de consciência. Tá bom? Última coisa, muito importante, é você fazer amizades. Na faculdade você vai conhecer pessoas que provavelmente vão ser pessoas que você vai levar pro resto da sua amiga. Do resto da sua vida. Amizades, assim, pra sempre, gente. É o que eu sempre digo. Tentem não fazer inimizade na faculdade. Eu tive alguns problemas com algumas pessoas da minha turma passada da noite. E não foi legal. Então, assim, tentem evitar certas coisas, certas discussões bobas, assim, sabe? Tentem fazer amizade porque talvez um dia você vai precisar dessa pessoa. Ou talvez um dia ela vai precisar de você. E vai ser muito chato se você precisar dela e você tiver feito alguma coisa pra ela. Entendeu? Então, assim, tentar ser bandeirinha branca, sabe? E evitar inimizades, tá bom? Vamos fazer amigos e pra ficar tudo certo. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Comenta aí o que você achar importante. Detalhe, gente. Estou tendo um problema que eu já tive com o YouTube antes e que tá se repetindo novamente. Às vezes, vocês comentam nos meus vídeos e eu não recebo notificação do YouTube. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei e tinha algumas mensagens em alguns vídeos meus. E aí eu cliquei em um desses vídeos e eu vi que tinha uma mensagem que eu não tinha respondido lá. E o que que acontece? Toda vez que vocês comentam alguma coisa no vídeo, o YouTube envia pra mim uma mensagem. Como se fosse mensagem de texto mesmo. Dizendo que alguém escreveu lá no canal. Então eu sempre entro e respondo. Só que acontece que às vezes ele não me mostra. E eu não tenho como adivinhar se chegou a mensagem, entendeu? Então assim, se por acaso eu não respondi, vocês me desculpem. Hoje eu tentei dar uma olhada por cima pra ver se tava faltando alguém. Mas se mesmo assim eu não respondi, comenta de novo lá ou me chama no Instagram se você tiver alguma dúvida. Tá bom? Então é isso. Me siga lá no meu Instagram. No Instagram do canal também. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição ou ir lá no meu Instagram, tá? Detalhe, o link do grupo do WhatsApp eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Se não der certo, você já sabe. Me chama lá no meu Instagram que eu envio lá pra você, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.